Olá, bom dia, tudo bem? Olá, Nádia, bom dia, tudo em paz e você? Tudo ótimo, só que o povo em casa está querendo saber para onde ir nesse final de semana. Eu quero saber se você vai providenciar esse assunto. Tem muita coisa boa, viu, Nádia? Eu começo falando aí, olha só, nessa sexta, sábado e também domingo, tem a programação especial aí do segundo festival de sanfonas de Teresina, lá no Palácio da Música. Hoje, a partir das sete e meia, já tem a Orquestra Sanfônica, Seu Dominguinhos e também Rodolfo Forte. Amanhã a programação segue com o Inácio Botelho e Isaac Prado e ainda Toninho Ferraguti. E no domingo, às 11 horas, lá no Palácio da Música, tem a inicinha do Acordeon. Daqui a pouco tem mais detalhes ao vivo aí com a entrevista, né? Sim, nós temos só a música ao vivo com as sanfonas aqui, trazendo mais detalhes da programação. É verdade. Na Monteresina, hoje, tem Ruf Time, Andrade Neto, Igor Nunes e Fiosa. E no domingo, tem o Sambinha da Lua, com o Grupo LB, Bilbala e Prefixo Verão. Na programação do Nós, Voz Eles, Antigo Seu Boteco, tem hoje, Toda Boa, a partir das 10 horas. E amanhã tem, a partir do meio-dia, Fred Taimo. Na programação do Bendito, hoje tem Vitor Amaral e Valkyria Starley. Amanhã tem Damásio Neto e Anderson Rodrigues. No Vila Isabel, hoje tem Pepe Júnior, Bilbala e Léo Cachorrão. E no domingo, tem Frajola, Sun Black e João Veloso. Na verdade, a programação do Pepe Júnior é amanhã. Botaram a sexta embaixo, tá vendo? É verdade. Lili Araújo e Doce Ilusão é hoje, lá no Vila Isabel, amanhã, Pepe Júnior, Bilbala e Léo Cachorrão. E no domingo, tem Frajola e Sun Black, no Nelore Premium. Hoje, tem Marcos Julião e Trio do Cangaça, a partir das 9 horas. E amanhã, tem 100% só pra sambar. No Latitude, hoje, tem, a partir das 9 horas, um especial Ahá com Marcelo Rebelo, que é lá de São Luís. Promete esse show. E amanhã, tem 100% só pra sambar, a partir de 1 hora da tarde. Na Boat Follow, tem Gangue Cia, A Proibida e Caio Stronda, hoje, a partir das 10 horas. Hoje, também tem um grande show, Nádia, lá no Clube dos Professores. Lá no Marquês, olha só, Renato e seus Blue Caps, a partir das 10 horas da noite. O projeto que vai acontecer também amanhã, bem bacana, ali na ponte, é Ame o Rock. É com várias bandas daqui, vão se apresentar lá, a partir das 7 horas. André de Souza e suas Beatles Band, Moodstock, os radiofônicos, entre outros. No domingo, na Churrascaria Vale do Puti, lá no Santa Sofia, a partir do meio-dia, tem um aniversário de 20 anos, da banda Brilho do Forró. Várias atrações aí vão participar, como Janaína e Banda, Marquinho do Pará, Forró Xinhém, Gonzaga Lu, Jardel do Acordeon e os Caburé do Forró, Nádia. Muito bom, olha, essa programação também está disponível na coluna do Pericles, no Cidade Verde.com. Daqui a pouco, às 10h40, tem a Hora do Pericles, lá na Rádio Cidade Verde, com a participação lá do César Filho. Aliás, dentro do programa que o César apresenta de manhã, na Rádio Cidade Verde, quero saber se tem muitas notícias dos famosos hoje. Tem, Nádia. Dá para adiantar alguma? Dá, Carlinhos Maia. Carlinhos Maia. Vai casar na terça-feira e ontem, Nádia, ele recebeu um terno aí que o estilista dele fez, especialmente para o jantar que vai ter na segunda-feira dos padrinhos, com 39 mil assinaturas aí de pessoas que mandaram para ele. Nomes dos seguidores. Nomes dos seguidores que ele tinha pedido, né? Solteiros, eu espero, né? Porque geralmente tem essa tradição. Verdade. Quando a noiva vai casar, coloca o nome dos solteiros lá na barra do vestido. Como ele vai casar com o Lucas, ele colocou no terno dos dois. Então, os dois vão estar usando o mesmo terno na segunda-feira com esses 39 mil nomes, Nádia. É, para quem não conhece, tem gente que não conhece, né? O Carlinhos Maia, mas é o rei do Instagram, né? É o rei do Instagram. A pessoa que está mais fazendo sucesso hoje no Instagram do país, até no mundo, eu acho. No mundo, os stories dele, Nádia, só perdem para o da... Kim Kardashian. Kim Kardashian, número de visualizações no Instagram. É a pessoa mais vista, a segunda mais vista no mundo, é o Carlinhos Maia. Estou ligada, no Carlinhos Maia. Ele é lá de Alagoas. Adoro as coisas. Obrigada, Pericles. Um abraço e bom final de semana, Nádia. Bom final de semana. Aproveite bem, viu? Você também. Eu sei que você vai aproveitar.